Quando você encontra esses carros de luxo, olha isso, como ensinar a lavar seu carro. Olha isso! Oi meninas. Oi, Yey. A gente está aqui na faculdade. A gente está indo para a sala de coordenação, uma porta de assistente. Fazer o que? Fingir que somos pessoas normais. Com uma câmera falando, né? A gente passou na frente da sala. As aulas de aulas. Aqui do lado. E nós sofremos normais. Imagina passando do lado da aula de psicologia falando sozinho. Sozinho. Beto, vai estar escuro agora. Descendo as escadas. Pô, meu. Passa logo aí, acabou o meu. A gente acabou com o pacote de azedinho. Quer dizer, o Beto acabou. Mentira. Gente, ainda bem que não tem ninguém aqui. Ah, deixa eu lembrar. Esse é o Beto. A gente tem gente. Esse é o Beto do Xabibani. Quanto tempo, menina. Quanto tempo, menina. Olha, nos comentários, se você era gay. Olha, dizem que eu sou. Não sei. Quer saber? Eu acho que é. Olha, que dúvida. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Aí depois eu te falo. Só no próximo vídeo. Não. Tem que falar já, porque senão vai saber o modo que você vai mostrar. Vai se ver, calhete. Tá, você já é gay. Pronto, já sabe. Olha que paisagem bonita. Vem aqui. Vou tirar uma foto. Dê tchau, porque a gente vai entrar numa área preservada agora. Beijinho, meninas. Tchau. Olha o foco, eu tava vindo pra cá. Vai. Nesse momento, a Carol está fazendo o maior mico do mundo. Um monte de gente vindo. Não tem outra plaquinha? Exato. Isso é a gente que tá vindo. Que ele é um inspetor da faculdade. Filmando. Tá vendo, meninas? Quando você não sabe o que você faz, faça coisa de errado. Olha, não pedi na grama. Piii. Ai, detalhe, a gente tá matando aula, né? Porque era pra falar em cima. E a gente tá filmando. Só isso. Só um. Abre a zoom. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Tchau, gente. Tchau, meninas. Carro imundo. Vai. Tô filmando já? Tô. Mas filma aqui. Meninos, é o seguinte. Quando você encontra esses carros de luxo... Olha isso. Vamos ensinar a lavar seu carro. Isso. Tchau, meninas. E aí 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 Tchau.